Olá, meu nome é Tiago Trindade, vim aqui falar um pouquinho de mim e das coisas que estão chegando logo logo na prateleira da sua livraria preferida ou então no site mesmo da nossa querida editora Vida e Consciência. Bom, eu sou professor do Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu sou casado com Liliane, sou pai de Arthur e Cecília. Tem ainda um monte de bicho na minha casa que nós aqui amamos muito a natureza e prezamos por ela. Bom, falar do meu trabalho mediúnico é impossível senhor citar o Joaquim que desde a minha infância me orienta, me acompanha, às vezes briga comigo, me chama a minha atenção, ainda estou muito longe da luz, da perfeição. Bom, nós, alguns anos, nós estamos publicando algumas obras, sobretudo romances, nós temos livros de estudos também, doutrinários, mas sobretudo romances históricos, aquele com linha do tempo, aonde um enredo forte trazido por Joaquim, associado a pesados valores doutrinários, faz o leitor ou leitora se colocar como um dos personagens e, sobretudo, se questionar quem ela é e quem ela deve ser em seu próprio benefício. Romances que passam na Europa, no Brasil, na velha África, até mesmo na enigmática mítica Índia. Joaquim, na sua riqueza de informações, nos traz um verdadeiro caldeirão cultural. Todas essas obras do Joaquim têm forte valor histórico também. Nós encontramos referenciais na disciplina de história, mas sobretudo na codificação dos espíritos superiores e fundamentos em outras nobres correntes filosóficas do espiritualismo. Então, vale a pena ajudar na aquisição de um livro desse, que além da aprendizagem do desenvolvimento moral e intelectual, você também está ajudando alguém que está com dificuldades financeiras, porque a parte que vem para o autor material da venda dos livros é totalmente direcionada à aquisição de mantimentos para aqueles que estão com dificuldades materiais. É isso. Nosso trabalho consiste dessa forma. Espero ter contribuído e que você possa conhecer um pouquinho mais das obras ditadas pelo Espírito Joaquim.